E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos mostrar mais miniaturas da galera que anda expondo lá no nosso grupo do Facebook. Então fique com o vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.